Isso é Sergipão 2024 na área. Está chegando a hora. A bola vai começar a rolar bem redondinha a partir do próximo sábado. Você sabe disso já, né? E os clubes estão na reta final de preparação para a estreia. É hora de concentração, é tempo de expectativa. O Itabaiana, por exemplo, vem intensificando a sua preparação lá na Serra. O Tricolor estreia no Sergipão 2024 no domingo, dia 14, contra o Carmópolis, às 4 da tarde, na Arena Batistão. Boa sorte para o Itabaiana e realmente, tomara que o melhor possa acontecer para todos durante esse Sergipão 2024. Mas olha, quem também está treinando firme é o América de Propriá. Este ano, o Tricolor da Ribeirinha promete surpreender os favoritos e fazer uma boa campanha também. Vocês acompanham aí na tela, veja você aí, o treino. Rapaziada mandando ver, hein? O treino realizado ontem em Propriá, onde o grupo realiza os ajustes finais para a competição. A equipe estreia no sábado contra o Lagarto. A gente segue aqui falando do futebol, rolando a bolinha redonda, hein, Foquinha? O elenco do Dorense, rapaz, também está a todo vapor nos preparativos para a estreia do Sergipão 2024. Você acompanha aí também os treinos do grupo para os ajustes finais para o jogo marcado para este sábado. O time enfrenta o Falcon no estádio Adolfo Hollenberg em Aracaju, às 3h30 da tarde. Agora, a expectativa é muito grande para a estreia e tem recado especial para a torcida também. Balança, balança aí, ó. A preparação está sendo feita da melhor maneira possível, justamente para a gente conseguir fazer com os jogadores ter a melhor performance possível para que sábado possamos estrear bem e suportar a carga de jogo e com certeza a gente saiu com uma boa vitória. Vamos estrear contra uma forte equipe, uma equipe que vem muito bem preparada fisicamente. a primeira equipe a se apresentar, que tem um técnico muito inteligente, né, que conhece bem o futebol Sergipão. Então a gente sabe da dificuldade, mas a expectativa é que a gente possa fazer uma boa estreia, estamos trabalhando para isso. Ainda temos mais de dois dias de trabalho intensivos, na sexta-feira a gente faz um trabalho final para definir a equipe e a expectativa é estrear bem e com vitória. A preparação está sendo muito boa, né, todos os dias treinos intensos, todo mundo aqui se doando, a gente sabe que a gente começou um pouco atrasado, porém a gente está procurando não pensar muito nisso e fazer aquilo que está ao nosso alcance, né. Trabalhar forte, concentrar, se entregar 100% para chegar preparado no sábado. Depois da derrota contra o Retro pela Copa do Nordeste, o clima no Sabino Ribeiro é de recomeço. O foco total do Confiança agora é no Campeonato Estadual. A gente acredita muito que com a nossa força de trabalho que a gente vem fazendo, a gente tem tudo para levar esse campeonato. Com muita humildade, com muito trabalho, a gente sabe que não será fácil, mas a gente, por estar representando o maior clube do estado, a gente sabe que a gente precisa vencer esse campeonato, então a gente vai entrar com tudo, respeitando todos os adversários, mas mostrando a nossa força. A equipe azulina ainda sente na pele os impactos da última partida e a cobrança da torcida. A torcida é grande, eles sabem da força que tem dentro de casa, vieram para nos apoiar. Infelizmente não foi o resultado que queríamos, mas o ano está começando agora, a gente tem muita coisa para melhorar. Então a gente vai trabalhar forte, acho que a gente tem que ficar procurando muita desculpa. O que importa agora é a gente trabalhar e buscar o estadual. Em campo, o ritmo intenso de treino é de quem quer deixar para trás o fantasma da última derrota. A gente aumentou o sarrafo, né? O torcedor não vai esperar menos do que eles viram no sábado. E o que eles viram no sábado não deu a vitória para nós, entendeu? Então a gente vai ter que fazer algo diferente para conquistar a vitória. Vamos trabalhar a semana aí, a gente até agradeceu por ter adiantado a rodada, porque ia jogar só dia 17, né? A gente vai com força diante do nosso torcedor para conquistar essa vitória. O elenco conta com o apoio da torcida no próximo sábado para a estreia no estadual. O Dragão vai enfrentar o Olímpico na Arena Batistão. Quando a gente junta o torcedor com o jogador, tem tudo para dar certo. A gente sabe da chateação que está, não só vocês, mas a gente também está chateado com essa não classificação. Mas podem ter certeza que o grupo já se fortaleceu. A gente sabe que junto com vocês a gente vai conseguir esse título aí. E é isso que a gente vai em busca agora. O público também vai poder acompanhar toda a emoção e os lances da partida através da tela da TV Atalaia, a emissora oficial do Campeonato Sergipano de Futebol.